Nunca mais falha de beat nos meus sons Eu só falo do meu bem, isso é tão bom E eu só penso nela a cada minuto Eu só penso nela a cada segundo Eu e tu, chapados de asa, viajar de norte a sul Olhe para o céu e veja como ele é blue Te levou, mas não vê se eu nunca soubeu tão alto Se você quiser eu te levo até pro espaço Eu amo outros detalhes, principalmente o cabelo Ela é tão linda, eu juro, eu não entendo Como alguém nasce uma vez e nasce tão perfeita Do mundo inteiro ela roubou essa beleza Nele, nenhuma é ela Incomparável, a minha pretinha tá de peça O único é raro, ela tem personalidade Mas é pra sempre porque isso aqui é de verdade Nunca mais falha de beat nos meus sons Eu só falo do meu bem, isso é tão bom E eu só penso nela a cada minuto Eu só penso nela a cada segundo Eu e tu, chapados de asa, viajar de norte a sul Olhe para o céu e veja como ele é blue Te levou, mas não vê se eu nunca soubeu tão alto Se você quiser eu te levo até pro espaço Eu amo outros detalhes, principalmente o cabelo Ela é tão linda, eu não juro, eu não entendo Como alguém nasce uma vez e nasce tão perfeita Do mundo inteiro ela roubou essa beleza Nele, nenhuma é ela Incomparável, a minha pretinha tá de peça O único é raro, ela tem personalidade Mas é pra sempre porque isso aqui é de verdade Mano, ah, ah, ah Não, ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah ah Ah, ah ah Obrigado.